Rainha mandou! Hoje eu mandei vocês assistirem esse vídeo, por isso que vocês estão assistindo. Jota! A rainha está de volta, você acredita? Lá, 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 lá. O único local que eu posso ser rainha é no Minecraft, você não tem que aproveitar, né, Ju? Vou tentar uma coroa aqui, peraí. Gostou da minha coroa? Ah, eu tô pegando pra você, velho. Ai, meu Deus! Você tá pegando pra mim, cara. Você tá todo dedicado pra mim, que eu vou até jogar fora a minha. Pode me dar outra? Ai, que isso, bichinho, velho? Que isso? Que isso? Agora o rei mandou. Cala a boca todo mundo. Hoje estamos com a rainha mandou, aquela série que vocês adoram. Então já deixa o like, que eu sei que vocês gostam de a rainha mandou. E eu resolvi trazer aqui com o João, um grande rainha mandou com muitas pessoas no Minecraft. Onde nós vamos mandar destruí-los! Que isso, velho? Já pegou duas delirias. Então vamos chegar e vamos falar com nossos lacaios, tá? Apenas um pode ganhar esse jogo, então vamos estar nos colados. Não, eu tô indo. Bom dia, gente. Silêncio, por favor. Todos conhecem a rainha mandou, certo? Ele é todo mundo, ele é todo mundo. Todos sabem, todos sabem que rainha mandou, a rainha manda e você obedece, certo? Certo. Então eu quero que todos deem um pulinho nesse exato momento, por favor. Já foi metade? Gente! Gente! Vamos lá! Aê! 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 Ó, eu já, eu vi que... Drax, eu vi, Drax saiu. Aê! 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 Aê, o que é isso? A rainha mandou fazer silêncio. A rainha mandou fazer silêncio. A ué, mas a gente pulou, o Pancake pulou, o Dark pulou também. É, o Pancake pulou. O Pancake pulou, o Dark também. Esse povo negra aí. Era só pra vocês vão... Quem mais? Foi mais alguém aqui. Mais alguém? Não, foi mais alguém aqui atrás. Acho que foi o Gaquiel. Acho que foi o Gaquiel. Não, mas não foi eu. Não fui eu. Não fui eu, não fui eu, juro. Vamos, não, você não tem certeza de novo. Não, mas eu tenho certeza de que foi alguém daqui. Não, deve ter sido mais algum. É melhor admitir, senão dá pra olhar. Não fui eu, não fui eu. Ó, o Jarmil falou que foi demo, viu? Não fui eu, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Foi alguém aqui que falou, hein? Alguém aqui pulou, hein? Não foi eu, não fui eu. Ó, a gente é admitir, senão dá pra olhar a gravação. Ei, João, deixa passar ou vou olhar? Ai. Vou passar ou vou olhar? Deixa, deixa passar. Vou deixar passar dessa vez, já. Levamos quatro aqui de primeira, ok? Então assim, grande rainha mandou. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Mais um já foi, pronto. Mas a gente já eliminou o que tinha pra eliminar. Bom, Steven, você gostaria de fazer as honras? Gostaria. Por favor. Faça as honras. Não sei falar não, velho. Tô nervoso. Gente, o que rolou? Eu tenho ideia, eu tenho ideia, eu tenho ideia, eu tenho ideia. Então aí, pega a corda. Ó, todo mundo? Não, 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 não. Eu quero que vocês pulem cordas, meu amigo. E logo em seguida, quando vocês pularem a corda, vocês devem voltar pra plataforma vermelha, ok? A Inha mandou vocês pularem a corda. Vai! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O Goiabinha nem saiu do canto, gente. Pera aí, já tiramos o canto. Goiabinha, Goiabinha? Eliminamos Goiabinha, Jô. Esse cara aqui, ó, foi eliminado. Ele nem saiu do canto, ó. Não, Goiabinha, a gente tá nem online. Eu pulei a corda, eu pulei a corda. Já mandei, já mandei. O Goiabinha foi eliminado. O Tinho não voltou. Não, ela falou... Ela falou... Pula e volta. Pula e volta. Pula e volta, entendeu? Foi uma ordem só. Foi duas ordens em uma. Eu e a Bino não é melhor, ó. Pula a corda, ela mudou só. Não, porque assim, você falou depois. Olha só, foram duas ordens em uma. Você falou pula a corda e volta. Não, ela falou... A Rainha mandou pula a corda. Foi isso que ela falou. Ó, quem mandou um 15 aí, vai todo mundo pra mim lá. Volta lá, vai, 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 vai. Confusão, mano. Eu podia eliminar todo mundo nessa, hein, João. Podia muito eliminar todo mundo nessa, não foi? Podia. Bom, vamos nós, hein. Vamos nós. Vamos escolher alguém específico. Bom, quem gostaria... Eu gostaria de um voluntário. Quem se voluntaria aqui? Quem se voluntaria? Eu, eu, eu. Mas a Rainha mandou os voluntariados. Tchau, Feijão. A Rainha mandou os voluntariados, não mandou, né? Vamos matar o Feijão. Que isso, Diego. Calma, calma. Não, vamos lá, Feijão. Dá a segunda chance pra ele, vem cá. Os santos. Aqui, ó. Que bom de... Mandou vim cá ou a Rainha mandou vim cá? Perdeu também. Aí, Feijão, você tá facilitando o meu trabalho. É, Feijão, perdido. Feijão, a Rainha mandou você voltar, mandou plataforma. Feijão, vá-se embora. Obrigado. Ah não, Feijão. Meu Deus, Feijão, tu é... Ah não. Ok, Feijão. Eu quero que você passe com esse porco em cima de todo mundo. Você está pronto? Uhum. Então vá-se embora. Pega esse porco e passe com o cima de todo mundo. Se faltar um, você tá eliminado. Feijão, agora, vá. Feijão, se você não fizer isso, você tá eliminado, Feijão. Muito bem, Feijão. A Rainha não mandou. Feijão, se você não fizer, você tá eliminado. A Rainha não mandou. Feijão, eu vou contar até três. Eu vou contar até três. Mas ela já é a Rainha, mano. Isso. Raspato. Um, dois, três. Vai logo. Minha mãe é bem assim pra me pôr de castigo. Se eu fosse você, eu ia. Ele tá salvo, João. Ele tá salvo, João. Tá salvo, tá salvo. Eu não entendi, eu não entendi. Eles suaram. O menino suaram assim. Não! Não! Cara... Quase apodreceu o Feijão. Mas eu vou passar com esse porco em todo mundo aqui. Um caso quer? Ô, Mara, pode mudar da fila em um golem? Você quer? Vai sair uma galera. Pera aí, você quer um caso? Vai um caso? Vai um caso? Vai um caso? Vai, ele quer muito. Ele tá me empurrando. Ele quer muito. Ele quer muito. Ele quer muito. Vixe. Vai, João, manda um desafio no povo. Vai lá. Preste atenção no meu amigo. É, do Iron Golem. João, presta atenção no meu amigo João, por favor. Vem, como é Iron Golem? Pelo amor de Deus. Galera, ó, desafio é o seguinte, hein. É melhor você falar, Mara. Você lembra como é que é? Hum, desafio é o seguinte, gente. Eu quero que todos batam nesse Iron Golem. Só que aquele que não bater está eliminado e aquele que morrer também está eliminado. Então vocês devem ir logo. A rainha mandou vocês vir bater no Iron Golem. Vai, 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 vai. Quem morrer está eliminado também. Quem morrer está eliminado! Quem morrer está eliminado! Precisa bater uma vez. Quem não bateu está eliminado também. Shrek não viu o Shrek batendo. Vai morrer. Tá olhando quem tá batendo, quem que tá morrendo? Feijão não tá batendo, não. Feijão não tá batendo, não. Feijão não tá batendo pra ver. A rainha mandou não matar, viu? A rainha mandou não matar. Ah, mas... A rainha mandou matar sim. É consequência, é consequência. É consequência do ato aqui, viu? A rainha não mandou matar, viu? Corre. Ele é mortal. Ele é mortal. Ele é mortal. Vixinho, o Luiz tá focando ele. A rainha mandou dizer que o último a bater no Arogolem tá eliminado, mas tem que continuar batendo. Quem foi? Quem foi? Danilo... Ou foi esse baby? Eu acho que eu fui a última pessoa. Eu vou olhar a gravação. Você tá nervoso por quê, Danilo? Bora, eu vou olhar. Você, né, Babi? Eu vou olhar. Tem o Vag, tem o Vag. Você foi o último, né, Babi? Eu vou olhar. Você foi o último, né, Babi? Você foi o último, né, Babi? Foi o Danilo. Eu vou dar uma olhada, peraí. Tá nervoso por quê, Danilo? Tá nervoso por quê, Danilo? Foi a Babi. Andando pra você. Foi você, Babi. É, sabia. Tchau, Babi. Foi a última. Tchau, Babi. A Ema mandou todo mundo voltar pra plataforma vermelha e quem não voltar, Purucho tá eliminado. Vai, meu irmão. Vamos ver quem vai ficar fulgido na plataforma aqui. Maramê, 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 Maramê. Última a chegar na plataforma, meu Deus. O trefo. Trefo. O que é esse gelo? Que que é esse gelo? O quê? Não me puxaram pra cá, me deixaram sozinho mal. Mara, olha só, além dele ser o último a chegar, ele foi fazer outra coisa. A Renha mandou o Galo falar, a Renha mandou o Galo falar. Desobedeceu todos os últimos comandos, hein. É verdade, desobedeceu tudo. Ele mandou até o verdade, né, é verdade. O último a subir na planfão foi o Trefo. O Trefo e o gelo também, né. Eu cheguei agora, velho. Olha, eu tenho uma explicação a dizer. Ele tava fritando hambúrguer. Você tava vendendo. É isso aí, galera, a explicação foi 10. Vamos lá. Agora o veredito do gelo, o Galo de Carrasco. Qual o veredito do gelo aqui que tá full ferro com escudo? Então é o seguinte, galera. Ó, o negócio aqui, hein. Quem matar o gelo vai ganhar uma vida extra. Vai, a Renha mandou. Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Não! Ele foi! Você foi! Sanguinário, mano. Eu queria matar ele. Falou. Queria matar ele. Mas alguém foi. Eu vi mais alguém por aqui. Ou foi o Xablau, ou foi o Gatiel. Foi o Xablau. Foi o Xablau mesmo. Pode eliminar. Eu acho que... Eu falo que foi esse. Eu odeio por esse. Caralho. Mexeu mesmo, hein. Eu vi, eu vi. Ó, Danilo. Mexeu não, Danilo. Eu vi se mexer daí também. Não, mas eu mexi depois que... Ó, ó. Eu não tentei perseguir ele. E... Eu olhei aqui pra o meu Xablau. Eu tô doida. Doidão, agora foi. Doidão. Sai dado. Ei, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu quero bife. Vamos matar o feijão? Manda ele pegar o bife, João. Não, pode não. Manda ele pegar o bife, João. Eu vou ficar com o bife. Pode pegar o bife, João. Pode pegar o bife, João. Pode pegar o bife, João. Tô sem pó. Já. É o vento. Gostoso. Peguei. Pode pegar o bife, João. Pode pegar o bife, João. Não, mas é isso aí. Isso aí. Não quer não, feijão? Tô bem alimentado. Tô bem. Oh, olha. Ah, mas eu tô com o espectador o vídeo inteiro. Tô quer não. Vai, João. Vai, pega o bife, João. Que isso? Hum, você amostou? Ok, ok. Bom, vamos continuar com essas atividades normais, não é mesmo, pessoal? Pera aí. Normais. Manda aí, Mária. Quem matar o Gilo, ganha vida extra. Quem mandar quem? Matar o Gilo, ganha vida extra. Ok. A Rainha mandou dizer. Quem matar o Gilo, ganha vida extra. Tchau, Gelo. Corre. Eu vou botar o X pra todo mundo, tá? A Rainha mandou o Gilo. O Gilo. O Gilo. Eu tô vendo o Gilo na primeira, galera. Mas a Rainha mandou. Volta, cara. Meu Deus do céu, cara. Tu não viu ele? Volta aí. Gente! Eu puxei, o Gilo passou reto. Gilo, tu tem ferro e machado escuro. Tu tá com medo, Gilo. Vai, Gelo. Ele tá. Puxei. Meu irmão, pera aí. Nossa, trouxa. Essa vida aí, você tá meio complicada, né? Pera aí. Tá caindo no buraco, pera aí. Cai no buraco. Tá caindo no buraco, galera. Tá caindo no buraco. Eita merda. Gente, eu só acostumava a dar com uma bandida, mas não... Meu Deus, João. Meu Deus do céu. O Ferralo me no buraco, não? Meu Deus, meu Deus. Quebraram. Quebraram a parede. Bate aí, Feijão. 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 Feijão, Feijão. Feijão, Feijão. 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 Bota da Gucci. Meu, joga aqui no meu... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você não vai me subornar. Você não vai. Mara. Xablau, chegando agora. Mara. Xablau, que é isso? Xablau, onde é que você tava? Xablau? Ele caçou o gelo mesmo, viu? Eu caí. Caiu aonde, o filho? Ele caiu o gelo cantando. Ah, tá. Entendi. Ele caiu do servidor. Devemos fazer mais desafios aqui pra eles, ok, João? Vamos lá. Eu vou invocar cavalos. Não, cachorros. Tem comida aí, porque eu tô quase em três barrinhas. São quantas pessoas que tem aqui ainda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. 2 e 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19. O bagulho é o seguinte, meus queridos, todos vocês deverão ter um lobo, e aquele que não tiver um lobo domesticado está eliminado, o Rainha mandou. Sim, minha filha, cadê o... Vai, valendo! E eu vou estar matando um lobo aqui. O negócio também foi, hein? Ele foi, ele foi. Já o Tinho, o Tinho, o Tinho, o Celinha, o Feijão, o Axi, o Nico. Foi não, foi eu não, foi eu não. Foi comigo, você foi? Eu tô na minha vida extra. Esse lobo não é meu não, 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 esse lobo não é meu não. Mais algum, mais algum? Não, não tem lido, não tem lido do lobo dele, o lobo tem ele aqui. Não, esse aqui não é meu não. Não, ele de lobo aqui. Ele não é o pai, esse lobo é de quem, esse lobo é de quem? Vai ter que pagar a pensão agora. Isso aí, eu não vi? Bom... É, gente, com silêncio. Alguém ajuda o Xabal aí, que ele tá se perseguindo até a morte pelo lobo. Não, ele tá merecendo morrer, porque ele desobedeceu, então vai fugindo do lobo pra sempre, vai ficar o vídeo inteiro fugindo do lobo. Vai, Xabal, corre? Se morrer vai, Xabal. É, já era. Hum... Ai, queira esses bichos aí. Ai, quase que errei o bicho. Aqui é uma casa. Gente, eu eliminei tanta gente sem querer, João. Ai, que delícia, gente. Vocês não estão aqui ainda, pessoal. Que delícia, tudo bem? A gente é profissional. João, o feijão tinha pedido a extra? Não, agora eu boto a ver. É, ele perdeu. Quando? No buraco, ele saiu. Ele ganhou uma vida extra e morreu sufocado na área. Não, é verdade. E aí, gente, tudo bem? De quem é esse cachorro aqui? Por que eles estão olhando pro Hoops? Hoops, por que esse cachorro tá te olhando? Eu acho que esse não foi o botão certo. Eu acho que esse não foi o botão certo. É, não é dele. Se o cachorro bateu nele, não é dele. Não, mas ele ficou com esquerda, né, Mara? É, mas se for o cachorro dele, nunca bate o dor. Se ele não bate... E esse cachorro aqui da frente? Bate desse aí da frente. Ô, cadê o... Bora chamar o... Hoops, pode passar pra outra forma. Bora chamar a guarda florestal. Bora, bora, bora. Ipama. Ai, meu Deus. Luizamel. Ai, gente. Tinha 26 pessoas. O que aconteceu, hein? Do nada aqui. Gente, tipo, vai embora rápido, né? Todo mundo ruim, né? Gente do céu, quantas pessoas tem aqui? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Para, fala. A rainha mandou editar algo no chat, sabe? Envita alguma coisa no chat. Ok. Ok, ok. A rainha mandou. Todo saiu do servidor. Quem não saiu tá eliminado. Acabou. Aí, ganhei. Acabou! Acabou! Ganhei! Pera aí, mas a rainha não mandou voltar, né? Ferrou, Ju. Quem voltar, perdeu. A rainha mandou voltar? A rainha mandou voltar? A rainha mandou voltar? A rainha mandou voltar, gente? Gente, a rainha mandou voltar, gente? A rainha mandou... Eu queria saber, minha bênção. Eu queria saber. Qual que eu ia saber? Qual que eu ia saber? Qual que eu ia saber? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. No caso, não tá aqui. Não é no caso, tá vendo? No caso, é inteligente. No caso, não tá aqui. Você não falou? Você não falou nada? Nossa, é de fomeiro. Ó, eu vou atuitar agora, tá? Você mandou voltar, olha só. Você mandou sair... É, não tem como saber se você... Tinha outra regra também, que era ficar aqui. Então a gente tinha... Óbvio... O que? É a merda. Ó... Agora... Agora... Agora eu tuitei. A rainha mandou voltar. Agora eu tuitei. O Pedrinho, ó... Ô, Pedrinho! Pedrinho voltou, João! Voltou a tempo ele, hein? Vai ficar muito bravo com ele, porque tá saindo muito... E o Rinho voltou também! Rinho voltou também, João! Caraca, isso aqui é gente inteligente, viu? Isso aqui é um pessoal inteligente, João! Caraca, é gente inteligente! Pedrinho, você é muito inteligente, Pedrinho. O que foi, gente? Eu voltei, ô... E o Rinho, você também é muito inteligente, Rinho. Os caras só tinham PC ruim lagado, todo mundo... Eles voltaram pro servidor, todo mundo. Mas a rainha mandou voltar, entendeu? No Twitter. É, mas eles voltaram antes de eu twittar. Voltar... Bom, temos três finalistas, João. Eu tô muito orgulhosa desses três, de verdade. Eu tô, tipo, muito, muito orgulhosa desses três. O rapaz vai no soco aqui. O rapaz vai no soco? Não, eu acho meio injusto resolver no soco, porque eu gosto que obedeçam a rainha, entendeu? Então vamos fazer um desafio. O vencedor desse rainha mandou será a pessoa que, em cinco minutos, conseguir me trazer um diamante. E eu saberei se vocês estão usando o x-ray. Pode ir. Valendo. Pessoal que tá inspecrito, observe essa galerinha. O outro tá ali, eu só passando o machadão, uma pro outro. Tá bom, a rainha mandou ir, pode ir. Eu sou um ruim em achar diamante. Que ódio. Caramba, com seus problemas, João. Cinco minutos, né? Cinco minutos, cinco minutos. Doze e vinte e cinco. Cinco minutos, hein, gente? Tô conometrando agora, hein? Gente, mas cinco minutos é muito pouco, João. Conometra. Dá tempo e também pode não dar tempo. É verdade. Não tem porquê, hein? Gente, o Graquiel voltou pro servidor, tô até olhando, né? Acho que ele tava vivo, mas tava... É dos três, né? Se não achar ninguém em cinco minutos... Não tem vencedor. É. Aí ele falou, que sabor... Que sabor... Não dá noite de vídeo pra todo mundo. Tô com medo de dar que a espectante e todo mundo começar a me xingar aqui. Não, eu tô aqui no espectante. Acho que ela vai me xingar também. A galera vai te assombrar com a gente. Não, não tem porquê. Ai, gente, vocês tão bravo. Tá um, velho. Eu quero a minha vida extra. A minha vida extra. Tá um pouquinho. Ai, eu cheguei aqui depois, atrasado. Não valeu, não. Mundo reunido. Eu acho que... Ih, tem a mina abandonada aqui. E aí, no caso, como é que tá a situação aí? Achou aí o diamante? Assim, eu acho que ligou razão aqui pra ninguém achar em cinco minutos e ter outra coisa, né? Ah, a dica é camada 13. Obrigado. Um creeper, peraí. Vê se tu deu embaixo. Yorin tá perto. Yorin, Yorin, meu Deus. Você tá numa mina abandonada, meu filho? Você vai achar esse diamante como o Flash achou alguém perdido? Yorin? Ele falou um não, viu, pra mim? E tem um creeper olhando pra ele aqui. Jota, o menino tá... Ele tá numa mina abandonada, numa ravina, João. Cara, eu tô procurando aqui diamante mesmo. Acho que eu nem... É na ravina? Eu vou olhar o Pedrinho. Eu vou dar uma olhada no Pedrinho, bicho. Ei, Pedrinho, tu ainda tá aqui. Vou te contar, hein. O Yorin tá dentro de uma caverna, numa ravina, numa mina abandonada e tu tá aqui ainda, meu filho. Vai se embora, viu? Parece que só tem diamante. Ai, ai. Vou te contar, no caso. O Yorin, ele tá numa caverna, numa mina abandonada, em uma ravina e você está aqui. Não este buraco. Mentira. Tá pra baixo, tá? Eu tô ouvindo, hein? Tem diamante debaixo de quem? Tem diamante debaixo do Yorin. Peraí, tem diamante aqui, João. Cadê? Tem diamante perto do Yorin. Mara aqui, diamante aqui, Mara aqui, diamante aqui, ó. Tem diamante aqui embaixo dele. Aqui é muito grande. Meu Deus. João, tá aqui o diamante, ó. Ui, 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 ui. Ele ouviu, ele ouviu? Ele tá tomando uma surra só de esqueleto zumbi, essas coisas. Gente do céu. O diamante tá bem ali, perto dele. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Caraca, mas ele achou uma caverna muito boa, velho. Ó o Pedrinho. Oi, Pedrinho. Você tá achando a caverna do Yorin, é? Tudo bem, Pedrinho? No caso tá aqui, Mu. Tudo bem, Pedrinho? No caso tá aqui aleatoriamente caindo pra baixo, Mu. Cadê? No caso não vai cair nessa lava, né? Oi, meu caso. Como é que você tá aqui nessa caverna do Yuri? Gente, eu vou... Tem um diamante aqui, João. Tem um diamante e tá todo mundo na mesma caverna. Eu vou contar um spoiler pra vocês. Tem um diamante aqui. E tá todo mundo no mesmo lugar. Eu não consigo craftar. Filho, olha pra cima a sua crafting table, seu burro. Obrigado, obrigado. Ui, queimei a madeira de alguém. Vou até devolver. Foi minha madeira que você queimou. Me perdoa. Obrigado. Eu queimei a madeira dele. Um minuto. Vocês têm um minuto. E tem um diamante aqui sim, gente. Tem um diamante aqui. Quer achar primeiro ou mais? Tá, mas vocês vão ficar aí. Eu tô primeiro. Ele tá muito fácil de ser achado. Olha, acabou. Acabou o tempo. Dá TP, Muquês. Todo mundo no diamante e um é quem pega primeiro. É verdade. Seguinte. O tempo acabou. Eis a ideia. Ah, não. Eu tava do lado. Eis a ideia. Eu não tenho ideia. Tá bom, foi o João que teve a ideia. Nós vamos dar TP em todos para o diamante. Quem pegar o diamante primeiro... Cadê o outro? Vem. O Pedrinho. Só pra todo mundo pra mim. O Pedrinho achou? O Pedrinho achou, João. Ok, deixa eu falar. O Pedrinho achou. O Pedrinho achou. Usou a composteira. Não me puxaram? Como é que eu vou pegar? Meu Deus, ele usou a composteira! João, falei que isso ia dar problema pra mim. Pega o pedrinho agora. Eu falei que você ia dar problema. Ah, o Lucas também achou aqui, mas o Pedrinho ganhou, gente. Não, mas nem me puxaram, gente. Não, mas o Pedrinho achou antes de eu puxar. Ah, mas já já acabou o tempo, não valeu. Vai, vai, vai. Você falou. Pedrinho, você é o grande vencedor do Rainha. Mandou o dia hoje, Pedrinho. Parabéns! Você pega minha coroa. Eu não aceito isso! Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, Pedrinho. Pegue minha coroa mesmo. Parabéns. Grande Pedrinho, João. Grande Pedrinho. Você será o rei. Pedrinho, peraí, Moura. Faz um negócio aqui. Fala a Rainha mandou o Pedrinho falar. Reinha mandou o Pedrinho falar. Tá louco. Aê! Aê! Ganhou, ganhou. Ele ganhou. Ele é muito inteligente, João. Ele ganhou, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. E você ganha um soco no chatinha. Vem cá, João. Vai. Pode ir. Pode dar com vontade. A Rainha mandou dar um soco nele, por favor. Vamos. Pronto! É! Boa, João. Boa. O João tá tentando matar a Rainha, João. Respeita. Tá tentando matar a Rainha, Pedrinho, João? Deixa ele em paz. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom de canal. Hoje foi grande a Rainha mandou com vocês. E se vocês tiverem gostado e quiserem mais, comentem se vocês acharam. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Fazia muito tempo que a Rainha mandou e eu tava com muita saudade de fazer isso. Fazer vocês ouvirem. Deixem seu like, muito obrigado. E eu matei a minha saudade. João, tá se comunicando com o Pedrinho aí? Pode servir o Pedrinho. Até o próximo vídeo. Tchau!